Música Alô rapaziada Está valendo? Está valendo Ah, começa o jogo, rapaz, começa o jogo E aí Caio, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Rapaz, que rodada do campeonato brasileiro É, essa semana vai ser bom A gente vai comentar aqui Clássico dos milhões aí também Isso, os milionários se encontrando Muito legal A gente vai falar da Copa Paulista Hoje no programa a gente fala da Copa Paulista A gente vai falar também dos Jogos Pan-Americanos Com um atleta que está treinando E se preparando para os Jogos Pan-Americanos É muito legal essa matéria, você vai gostar Uma matéria muito bonita Bom, campeonato brasileiro, lógico Que a gente sempre fala aqui E queremos ouvir você que está aí do outro lado da tela Pelo nosso SBT Zap Você que é o nosso 12º jogador Venha com a gente 18991437891 A gente sempre fala assim O 12º jogador E não é legal Você tem que falar o 12º treinador Treinador Porque eu vou te contar Todo mundo entende um pouco, né? Todo mundo entende E os palpites, as cornetadas, né? É o treinador, né? Tem que ser, né? Tem que ser É o treinador Então a gente tem que contar Que nós também somos treinadores aqui Que nós ficamos dando palpite Sim Pitaco Sempre no pitaco aí Nós ficamos dando pitaco com essa rapaziada Vamos falar do Palmeiras? Bora O Palmeiras é o único paulista que joga no sábado O Palmeiras enfrenta o Ceará amanhã às 7 da noite no Castelão O Verdão treinou em Porto Alegre Já está em Fortaleza para tentar se recuperar Essa eliminação da Copa do Brasil Que sabe como é que é, né? Quando você perde, é complicado O Filipão deve ter toda a equipe à disposição O único desfoque é o Meia Moisés Ele foi liberado para voltar a São Paulo Para realizar alguns exames médicos E assinar com o Shandong Luneng da China Eu quero ver um treinador esportivo Falar o nome desse time Desce o Shandong Luneng O cara... É muito grande, né? Tem que ter uma abreviaçãozinha, né? Fala Shandong Pronto, fica até bonito, né? Pode ser Vai lembrar de champanhe, qualquer coisa assim O valor da negociação é de 5 milhões de euros Rapaz do céu, é dinheiro, hein? E aí, você acha que o Palmeiras... Não vai perder essa chance Olha que o Ceará vai jogar em casa, tá? Mas o Palmeiras vai querer se reabilitar, não vai não? É, eu acho que para o torcedor até o Palmeiras deve um pouco disso, né? Deve essa vitória Claro que o Palmeiras também na temporada Venceu a maioria dos jogos do brasileiro Quase todos praticamente Mas a eliminação foi traumática no meio da semana, né? A gente imaginava que o Palmeiras Seria um time ali com... Jogaria diferente contra o Inter Que correria um pouco o risco ofensivo de atacar mais o Inter E não foi isso que aconteceu Então acho que o Felipão, os jogadores estão precisando mostrar realmente Essa diferença técnica do brasileiro Que eles conseguiram mostrar até aqui, né? Então assim, vejo um jogo um pouco difícil O Ceará jogando dentro de casa no Castelão É uma equipe que joga fechadinha Que sai bastante para o contra-ataque Eu acho que eles devem explorar isso também no jogo Mas o Palmeiras tem condições de vencer, sim E só uma questão curiosa do Moisés O Hernandes Moisés, ele foi... Ele é um cara que não era titular absoluto do Palmeiras Mas era bastante utilizado, né? E agora ele sai por 5 milhões de euros Mas ele foi comprado pelo Palmeiras por 500 mil euros Então se valorizou muito Embora não seja um cara novo Já sai, o Palmeiras consegue lucrar bem Na venda de um atleta Que já tem uma idade um pouco avançada ali, né? Não é aquele cara que você pode investir E pode apostar há muitos anos, né? E a questão física, né? Machuca bastante, né? Agora, é um bom lucro para o Palmeiras, hein? Tem que vender mesmo Porque é um bom lucro para o Palmeiras Não é porque o time é rico que não tem que pensar nisso, né? Exato, que não precisa de dinheiro, né? Até porque o Palmeiras faz muito investimento Então é dinheiro entrando, mas dinheiro saindo também Você falou bem Eu acho que essa ressaca do Palmeiras Porque o torcedor palmeirense agora fica bem desconfiado, né? Do seu time, né? Que ele fala, puxa vida Meu time está bem Está tudo certo Estamos ganhando Faz 33 jogos ou 34 Que não perde no Campeonato Brasileiro Então o torcedor, ele vai se empolgando Sim E de repente é como se fosse uma ducha de água fria, né? É, porque é mata-mata, né? É difícil sair de uma Copa do Brasil, né? 50 milhões de premiação Tem toda essa situação, né? Mas assim, no brasileiro eu vejo o Palmeiras ainda acima dos demais É, mas você sabe que tem torcedor Que ele tira de boa isso, né? Eu falei com o torcedor do Palmeirense Com um amigo meu, Palmeirense Ele falou Para, a gente está ajudando os outros Porque nós não precisamos desse dinheiro Para que esse prêmio com o Palmeiras? Então a gente está ajudando aí Esses times que não tem grana Tem time que precisa bem mais É, que precisa bem mais É verdade Vamos falar agora do Santos O Santos enfrenta o Botafogo no domingo Às 11 da manhã Esse jogo começa às 11 da manhã O jogo será no estádio Newton Santos O Peixe é o vice-líder do Brasileirão Tem 23 pontos 3 a menos que o Palmeiras Então vamos dar uma olhadinha aqui Como é que o Peixe está se preparando para esse jogo Pode rodar O Santos deve ter algumas baixas para enfrentar o Botafogo Caio Jorge, joia da base Teve febre Fui medicado E deve ser avaliado Jobson, que sofreu entorce no tornozelo Não participou das atividades E deve ficar fora da partida O Santos deve vir para o confronto com Everson, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches Eduardo Sacha, Uribe e Soteudo O Alvinegro Praiano é o segundo colocado no Brasileirão Toda vez que a gente fala aqui da equipe do Santos Que vai entrar em campo para pegar o Botafogo domingo Nós temos que ter sempre na cabeça Que quem escala esse time é, você sabe, Sampaoli Então quando a gente fala em Sampaoli A gente fica com o pé atrás Porque você sabe que tudo pode mudar A gente está vendo a escalação, tudo pode mudar Por exemplo, ele tirou o Uribe no último jogo E colocou o Marinho O Marinho arrebentou Saiu, inclusive, de uma jogada do Marinho E do Soteudo Que acabou originando o gol do Santos Então o que eu entendo nisso Essa é a definição do Santos? Não sei, não dá para saber De repente ele muda tudo Ele dá uma olhada Estuda o adversário Ele vem com um time totalmente diferente Então se de repente você não vê o Uribe no jogo E vê o Marinho Pode ficar tranquilo Não se espante Não se espante Porque isso pode acontecer Mas eu vejo o Marinho hoje No time do Santos Como um cara que produz mais Entrando depois do jogo Acho que se ele começa os 90 minutos Ele não dá aquele gás No segundo tempo Não que ele é um cara que cansa Eu acho que ele não cansa muito Mas eu vejo ele como uma peça para entrar Para surpreender o adversário no segundo tempo Um cara para dar aquela velocidade Realmente quando o adversário está um pouco mais cansado Mas é o que você falou Não me surpreenderia com o Santos Se escalasse o Marinho De repente na vaga do Sacha ali Acho que deve escalar Ele joga mais na ponta Um pouquinho mais do lado de campo Mas a gente não pode também esquecer Que o Botafogo está bem no brasileiro Está em sexto E é um time bom Tem o Eric Tem o Diego Souza Tem um time interessante também E o Santos vai ter uma pedreira É uma pedreira O favorito Evidente que é o Botafogo Porque joga em casa Está bem no campeonato Então é o favorito Mas como o Santos está ganhando alguns pontos fora O torcedor, como eu A gente fica um pouco mais animado Você fala se está dando sorte Está ganhando fora de casa De repente isso pode acontecer O Santos tem time para vencer fora de casa E tem mais um que pode estrear Que é o Evandro Que ainda não estreou Está bem Pelo menos fisicamente parece que está bem De repente ele pode estrear nesse time do Santos também Mas o time é bom Você vê o Alisson ali É um cara que ainda precisa Está ganhando Voltou a ganhar espaço agora Mas é um cara que precisa se fortalecer Você vê o Carlos Sanches É um time muito leve Soteu, Eduardo Sanches Todos os jogadores mais baixos Mas que tem uma velocidade Faz uma triangulação interessante E o Pituca que controla as ações do meio-campo Muito bom E essa zaga Você tem o Felipe Aguilar Lucas Veríssimo E dos lados Vitor Ferraz e Jorge Então a zaga está indo bem O Santos faz muito tempo que não leva gols Isso é bom O que? E os goleiros Não, não Aqui o Rafael fica falando para mim Não lembra dos 4x0 Para rapaz Isso foi quando? Isso foi lá em 1932? Faz tempo já Isso, faz muito tempo já Vamos falar do Coringão agora O Corinthians recebe o Flamengo na Arena No domingo Às 4 da tarde Olha gente Esse tem que ser o melhor jogo da rodada Tem que ser O Flamengo vem de eliminação da Copa do Brasil Também está de ressaca Mas venceu o Goiás na última rodada Por 6x1 E o Timão derrotou o CSA por 1x0 Então a gente vai ouvir agora O que o Fábio Carini fala E como ele deve montar a equipe No Timão O trabalho foi fechado para a imprensa René Júnior Ramiro E Gustavo Trabalharam normalmente Com o restante da equipe O Corinthians Vem de vitória Contra o CSA Na última rodada E a possível equipe Alvinegra deve ser Cássio Wagner Manuel Gil E Danilo Avelar Ralf E Júnior Urso Pedrinho Sornossa E Clayson No ataque Wagner Love O Corinthians Ocupa a oitava colocação No campeonato brasileiro É quem tem Eu senhor Você é ruritiano E sabe disso Quem tem um Wagner Love Você pode esperar O que? Gols Porque o Wagner Love Pode ver Essa volta dele Para o Corinthians Está fazendo o dele O time ele está lá Acaba chegando Fazendo o gozinho dele Esse realmente é o time Que o Corinthians tem Para enfrentar o Flamengo Não tem Alguém que ficou Não tem que inventar muito Tem? Não, acho que não Também eu concordo E o Love É um cara que chegou Para ser Meio que segundo atacante O Corinthians Trouxe o Gustavo Que estava emprestado E contratou o Bocelli Mas você vê que A qualidade do Love Ele é tão bom O jogador Que ele ganhou a posição dos dois E hoje joga É dono da posição O Corinthians Eu acho que É isso mesmo Não tem muito o que inventar O Gil ali na vaga dele Já conseguiu bancar o Henrique Henrique estava muito Não é um jogador ruim Mas acho que tem que ser Opção no banco Não pode ser titular E acho que a grande curiosidade De esse jogo É ver o comportamento do Flamengo Depois da situação Da eliminação ali Traumática ali Do Flamengo Acho que foi mais até Do que a do Palmeiras Foi eliminado dos pênaltis Com um erro do Diego Assim infantil E não jogou bem Também o jogo Ver como o time Vai se comportar Num clássico De times muito grandes E com o Corinthians Jogando em casa Sempre muito forte em casa Sem nem menos preso O Ceará O Palmeiras pega o Ceará Agora o Flamengo Pega o Corinthians Uma pedreira a mais E só um dado legal Que eu peguei O Jorge Jesus Que é o treinador do Flamengo Hoje E o Fábio Carilli Eles se enfrentaram Ano passado Lá na Arábia Saudita Quando o Carilli treinava O Jorge Jesus treinava O Al-Ihau E o Carilli O Al-Eda E o Jorge Jesus ganhou Do Carilli De 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Ano passado E o Flamengo Pode estrear O Pablo Mari O zagueiro espanhol Isso O zagueiro espanhol Ele pode estrear Nesse jogo Eu quero só completar A rodada aqui Para dizer o seguinte Vasco da Gama Nós vamos ter amanhã Vasco da Gama e Fluminense Um clássico carioca Clássico carioca Sem o ganso Sem o ganso Está suspenso Está suspenso Verdade Bahia Cruzeiro CSA Atlético Paranaense Ceará e Palmeiras Nós falamos aqui Inter e Grêmio Outro clássico Internacional e Grêmio Olha só É gente Grenal E aí no domingo Botafogo e Santos Atlético Medeiro e Fortaleza Corinthians e Flamengo Havaí e Goiás Então até Corinthians e Flamengo É um clássico no futebol Brasileiro Vamos dizer assim Sim brasileiro Então só jogos bons Só jogos bons Nessa rodada Uma coisa que a gente não pontuou Mas é legal falar também Flamengo Os últimos dois jogos Corinthians e Flamengo Na Copa do Brasil O Flamengo ganhou de 1 a 0 Os dois jogos Então o Corinthians também Está capuga atrás da orelha Para vencer o Flamengo É mas tem tudo para dar a volta por cima Quem sabe pode vencer Até porque joga em casa É jogo difícil de falar Quem vai ganhar Quem não vai Geralmente o Corinthians Costuma jogar melhor Quando eu comando as ações em casa Jogando na arena Mas Flamengo tem um time muito bom Não dá para falar Não São jogaços Gente Final de semana promete Aliás promete gols Tem que ter gols Vamos ver a pessoa de casa Bora Os treinadores aí de casa Como é que eles estão se agitando Luiz Henrique São José do Rio Preto O grande Rio Preto Este Palmeiras não está com nada Ué Luiz Henrique Mas o Luiz Henrique deve estar Meio bronqueado ainda Com a derrota Meio de semana A gente fica assim mesmo Rapaz Eu e o Caio já passamos por isso O Santos já foi desclassificado Já faz tempo da Copa do Brasil O Corinthians já vem E quando sai A gente fica bravo com o time Bom Lucas só sai Meu amigo Lucas Que já esteve aqui com a gente Falando das novas regras Boa Lucas Ah Lucas só sai Grande Lucas Palmeiras perde Olha lá Ele está dizendo Palmeiras perde Corinthians ganha de goleada do Flamengo 1x0 Só se for Lucas Goleada do Corinthians Faz tempo como acontece O Santos ganha E o São Paulo perde O que rapaz Vou cobrar você Professor Palmeiras perde Corinthians ganha de goleada do Flamengo 1x0 O Santos ganha E o São Paulo perde Está ousado Está ousado Está ousado Grande professor Esse é o nosso Lucas Só sai Valeu Lucas O que mais Clóvis Marinho Oliveira de Panorama Palmeiras perde para o Ceará Meu Santos ganha E empata em ponto com eles Ô louco Clóvis Posso comemorar Clóvis Vou comemorar Porque quem não quer Se o Santos ganhar o Palmeiras perder Ele encosta Um retrospecto desse Fica bonito Aí rapaz Muito legal O meu próximo Simvaldo de Birigui Boa tarde O Flamengo O Flamengo tem um bom time E pode chegar lá É que surpreendeu o Corinthians Na arena Mas o Corinthians É difícil de tomar gol Principalmente com o Gil Agora dando uma fortalecida Na zaga O Corinthians Tomar dois gols Na arena É bem difícil Tá isso Simvaldo Muito obrigado Você tá super otimista Aí né Alexandre Souza De Santa Albertina Eu tô te assistindo Quero ver Alexandre Se você tá mesmo ou não Tá mesmo Boa A camisa Ué Essa camisa aqui é a sua É essa mesmo Rapaz Então você é um cara verdadeiro Falou que tá assistindo E tá mesmo Valeu garoto Muito obrigado Pela sua participação Valeu muito Paulo Sérgio Geraçatuba O Santos não tem muito elenco Mas o Sampaoli Nunca repete a escalação Por isso Os jogadores machucam pouco Tá certo ele Tem um lado bom Lado ruim Tá certo Acho que o Sampaoli Começou agora um pouco mais Regularizar um pouco mais Alguns jogadores Dar ritmo de jogo Mas é a questão do entrosamento Às vezes quando você Muda muito o time E os treinadores brasileiros Sofrem com isso Durante a temporada O time não entrosa bem Corinthians mesmo é um exemplo Carilli não conseguiu repetir Muitas escalações Por lesão Por suspensão E o time não entrosou tanto Tem um risco Por enquanto tá dando certo Pro Santos É isso aí Paulo Agora aqui numa Machuca muito É verdade O Santos até que Não tem ninguém aí No departamento médico Que inspira mais cuidado O Jobson Que tá aí Não estreou ainda O Alisson Tava tratando Mas já tá Tá à disposição Então você tem razão Viu Paulo Sérgio Valeu Estou falando Aqui só participam Esses técnicos Fantásticos Tranquilo Tranquilo Galera manda bem Chama intervalo você hoje Bora Bora pro intervalinho aí A gente já volta O que que tem na volta aqui Na volta nós vamos falar Deixa eu dar uma olhadinha aqui Rapaz Ah vamos falar da Copa Paulista Legal legal Já já Entra em campo O segundo tempo Do nosso SBT Sport Você sabe por que que a gente traz esse apito aqui Você não sabe não né Não Eu vou dizer pra você Às vezes o cara tá O camarada tá lá pra assistir o nosso programa E de repente ele tá lá E como é a hora do amor Dá aquela cochiladinha Dá aquela cochiladinha Enquanto você apita Opa Boa Boa Então isso aqui é pra acordar Você que de repente tá na poltrona Ou da poltrona Então é isso aí Os câmeras acordaram aqui Dedé Dodo Bom e o Voto Managas Está treinando pra tentar a vitória Contra o Lidense No domingo às 10 da manhã O jogo é fora de casa E eles precisam da vitória O desafio é conseguir acabar com o jejum de gozo Vamos ver a matéria Aos 47 anos Rogério Mancini está pela primeira vez À frente de um time paulista O Atlético Votoporanguense A carreira como técnico Começou em 2009 Na Itália Mas no currículo Ele carrega a experiência De comandar uma seleção Pois é gente Ele já esteve à frente Nos times sub-19 e 23 Do Catar Fez tanto sucesso Que foi até comentarista esportivo Na Al Jazeera A maior TV do país Ele está precisando de um comentarista Para comentar o futebol americano Do continente americano Com CACAF Libertadores Brasileiro E alguns campeonatos De abertura e clausura Da Colômbia Enfim Então ele queria um sul-americano Que conhecesse um pouco Desse futebol De volta ao Brasil Ele assumiu em 2014 O Vila Nova Time goiano Que conquistou a Copa Goiás Sub-20 Ele conseguiu quebrar Um jejum de gols De nove anos Com mais de 30 jogos invictos Tive um retrospecto bom também Infelizmente a gente não conseguiu subir Eu dou acesso na Série A Mas eu fiz bastante jogos Na Série B Voltando para o Votoporanguense E a Copa Paulista A situação do clube Não é das melhores não É o penúltimo do grupo A defesa é a segunda pior Assim como o ataque O time é relativamente jovem Tem entre 18 e 25 anos Mas o técnico acredita Que o jejum de gols É uma questão de tempo Os gols não estão saindo Mas não é fácil também A gente vê isso aí hoje Em campeonatos de Série A Em Copas do Brasil Que os jogos terminam em 1x0 Em 0x0 A gente tem que continuar insistindo Continuar acreditando no trabalho Acreditando nos atletas Você não pode simplesmente Trocar um atleta que perde um gol Trocar por outro Trocar por outro Daqui a pouco a gente não tem Nenhuma coisa nem outra Do lado dos jogadores A ansiedade é grande Mas não falta confiança A gente tem buscado treinar mais Para sinalizações no jogo Série melhores Semana está sendo bem trabalhada E a gente confia bastante Que a partir de domingo A bola vai começar a entrar Contra o adversário deste domingo O Linense O time se prepara Como pode Para reverter a situação Nessa partida Que será fora de casa E se o problema Tem sido acertar o gol O treino desta quinta-feira Teve como principal foco Justamente as finalizações A gente está chegando muito Na cara do gol E está perdendo gols Até inacreditáveis Acho que a gente precisa Ter uma tranquilidade maior Para finalizar melhor É isso aí Vamos ouvir o Tite Vamos acertar a casinha Vamos acertar a casinha Mas agora Caio Vamos falar do Mirassol O Mirassol O Leão vai a Ribeirão Preto Para enfrentar o comercial No estádio Palma Travassos Às 10 da manhã do domingo O Mirassol Vem de dois empates Está com um ponto de vantagem Dolinense Logo atrás A equipe tenta encontrar O caminho das vitórias Na verdade Nós estamos falando De dois times Que precisam se recuperar Tanto a Voto Poranguense Como o Mirassol Precisam de vitórias Estão nessa mesmice De empates E não é bom isso Na Copa Paulista A Voto Poranguense Acho que mais ainda Perdeu alguns jogos importantes E a gente fala bastante Dos confrontos E eu acho que Essa questão de vitória De envolver os jogos Como eles são um pouco repetitivos Porque são mais regionais Isso também é perigoso Entendeu? Às vezes você perde de um time Ele te conhece já E aí você vai jogar Um outro jogo Precisando dos pontos Ele já sabe como Te neutralizar Então acho que a Voto Poranguense Precisa fazer isso O Rogério Mancini Que é um cara experiente A gente já está vendo Na reportagem Precisa achar o caminho Para surpreender o adversário Tentar fazer isso E o Mirassol realmente Goleou Depois o Batatais Depois empatou dois jogos E acho que precisa Voltar a vencer também Para se classificar O Mirassol ainda também Precisa da vitória Pois é E o Mirassol teve uma vitória bonita Ele ganhou Sim Do Batatais 5x1 O Batatais 5x1 Ou 5x0 Quer dizer Então Jogo expressivo Quando você faz 5 gols Então precisa voltar A fazer isso Nós estamos aqui torcendo O SBT Esporte Deseja boa sorte Para o Voto Poranguense Boa sorte para o Mirassol E na segunda-feira A gente traz esses resultados Os gols aí para vocês Tá bom? Legal? Bom, rapaziada Olha, falando de legal aqui Olha que coisa legal Tem atleta da região Que vai disputar Os Jogos Pan-Americanos De Lima No Peru É o João Paulo dos Santos Que compete Na modalidade De adestramento Ele foi medalha de bronze No último Pan Do Canadá E o Rubens Nakato Nosso repórter Ele fez uma matéria Muito legal Ele foi bater um papo com ele Vem para cá Para a gente ver juntos João Paulo João Paulo é atual Campeão sul-americano Da modalidade adestramento Do hipismo A conquista do título Veio no Chile Em 2014 O atleta Tem rotina Que começa cedo E segue até o fim do dia Mais de oito horas Dedicadas aos animais Em especial O companheiro Que vai para a próxima prova Com ele Cartago É um cavalo lusitano Puro sangue E diferenciado Dos demais Segundo o adestrador Nasceu para competir Nessa parceria De muita afinidade Todos os comandos Passadas Movimentos na pista Exigem precisão Nas provas Cada detalhe Conta pontos Por isso Durante os treinos A repetição É essencial O trabalho começa Aos três anos de idade Com eles E isso é demorado Tem cavalos Que tem sim Mais facilidade Outros não Mas como em tudo O cavalo vai estar pronto Para o alto nível Para a competição mais forte Entre oito, nove Dez anos de idade Esse daqui mesmo Você já tem Uma afinidade muito grande Já O Cartago Eu estou com ele Desde os quatro anos De idade Eu fiz Trouxe ele desde a base Embaixo dos quatro anos Cinco, seis Depois ele teve uma temporada Na Europa também Onde ele ficou dois anos Com o nosso treinador Voltou em 2017 Para cá E eu comecei A trabalhar ele de novo Especificamente Para essa prova Integrante da seleção brasileira De hipismo João Paulo Treina nessa fazenda Especializada na raça De cavalos lusitanos Em Martinópolis Está aqui Há 15 anos Na lida Na lida com os animais Junto com o time Conquistou a medalha De bronze No Panamericano De Toronto No Canadá Uma das maiores conquistas Do hipismo nacional A colocação Veio de vitória Contra os rivais Mexicanos Os adversários Estarão no próximo Pan Em Lima No Peru Que já começou A dupla brasileira Do interior paulista Vem se preparando Nos últimos anos Para conseguir Boa colocação A expectativa é grande Estamos aí Estamos treinando forte Bastante concentrado E otimista Para ir lá E conseguir uma medalha Por equipe A intenção É trazer mais medalhas Para o Brasil Com a meta De chegar As Olimpíadas De 2020 Em Tóquio No Japão É um ciclo Começa pelo jogo Sul-americano Que puxa o Pan-americano Que puxa a Olimpíada A gente tem que seguir Severamente Esse nível Para estar o Brasil Por equipe Participando Dessas competições É João Paulo Boa sorte Para você Estamos torcendo E torcendo muito Eu digo o seguinte Eu não conheço tanto A gente é leigo Desse assunto Mas para dizer Que bonito é Bonito né Que bonito Você é um cavalo Tão bonito E um detalhe Eu acho E o que eu admiro No adestrador É a paciência Porque não é fácil Você Porque é como se você Fosse ensinar Para uma criança Os primeiros passos Não é verdade Então é muita paciência Porque você tem que ficar ali Esperando o trote Esperando Então tudo isso E tudo isso conta Tudo isso é conto Mínimos detalhes Para as notas Os mínimos detalhes Para você dar A nota Então muito legal Essa matéria Obrigado Ao Altair Ver aqui As imagens é dele E o nosso Rubens Nakato Olha Rubens Parabéns Bela matéria Muito legal E é legal também A gente desbravar a região E mostrar Como tem esporte Muitas coisas A gente imagina futebol Vôlei É mais com a questão da bola Mas como tem outros esportes Que são praticados Aqui na região também Isso é legal E você vê que o nosso SBT Sport A gente está priorizando isso De vez em quando A gente traz aí alguém Esses talentos Que são aqui do interior Talentos nossos Que de repente Estão brilhando no mundo Sim Brilhando no mundo Como é o caso Do João Paulo dos Santos Por isso que a gente Deseja aí o João Paulo Olha Muita sorte Quem sabe você traz Essa medalha pra gente Cara Vamos ficar aqui Torcendo e torcendo Muito Bom Nós vamos pro SBT Zap Você sabe que aqui O nosso treinador É o pessoal de casa O Maurício Alves Cibelo De Aparecida do Oeste É um dos treinadores também Boa Aparecida do Oeste Ligada no SBT Sport Vai Corinthians Beleza Maurício Vai lá Tem ganho do Flamengo Ganho do Flamengo Aí pra gente comentar Segunda-feira Maurício Vai ser legal A Bruna Akemi De Berigui Palmeiras tem uma sequência Difícil fora de casa Pode pesar no rendimento Da equipe? Opa Boa pergunta Viu Bruna? Legal a pergunta Realmente É uma sequência difícil Do Palmeiras Eu acho que O Filipão vai ter que armar O time melhor Do que ele armou Contra o Inter Ele armou o time Especificamente Pra um jogo contra o Inter Um time mais retrancado Sendo no contra-ataque Eu acho que o Palmeiras Não combina pra jogar desse jeito Ele precisa Atacar mais Ou agredir mais O adversário fora de casa Se fizer isso Eu acho que não vai Interferir na sequência não É O Bruno Eu não sei se você deve ser palmeirense Eu quero até te animar Eu acho que o Campeonato Brasileiro É diferente Ele não é mata-mata O mata-mata Ele deixa Realmente o jogo A flor da pele Pro treinador Pro jogador A pressão Que você tem em cima Ao passo Que quando você volta Pra um Campeonato Brasileiro Você joga Sem essa pressão Se de repente Você empata ou perde Nada é desesperador Você tem como recuperar Ao longo da competição Exatamente Beleza Bruno Obrigado Matheus Menegassi Corinthians 2x1 do Flamengo Olha como que torcedor Corintiano nosso aqui Rapaz ele tá confiante Tem até a foto aí do Matheus Cadê o Matheus? Ele mandou foto pra gente aqui E nós vamos mostrar Olha aí Mandando uma foto Nossa aí pô Até como é que é O Santos não tem muito talento Como o São Paulo Nunca repete a escalação Por isso os jogadores Machucam um pouco Foi o Paulo Sérgio Que mandou Então tá tudo aí Você comprovou Que está vendo realmente O nosso programa O SPF Tem que funcionar do Corinthians Pra vencer Love fez o golzinho Achado contra o CSA O Corinthians não jogou bem O Corinthians precisa voltar A jogar bem em casa Contra o CSA não jogou bem Vamos esperar Contra o Flamengo Seja diferente Mas às vezes é isso Que acontece Às vezes quando você joga Com um clube Sem nenhum menosprezo Do CSA Mas você joga com um clube Com tanta tradição Como é o caso do Flamengo O jogador quer mostrar A raça Vontade De repente Em clássico O Corinthians é bem isso É bem assim A Edith é de coroados Carlos Manda um oi aí Oi Edith Sou o Paulo E estou com a minha avó Edith Ah legal Ele mandou pelo celular Da dona Edith Que é a avó dele Que é a avó Dona Edith Um abraço pra senhora Viu E o Paulo Mandando aqui Mandando foto Muito bom Boa Paulo Abração aí Muito legal Legal Acompanhando a gente Eu gosto Quando essa moçada Realmente Todas as idades Isso que é legal Todas as idades É universal O esporte é isso Por isso que ele é gostoso E a gente vai A gente sabe que nós vamos ter Uma das melhores rodadas Do campeonato brasileiro Essa o bicho pega Clássicos Jogos bons Por exemplo Santos e Botafogo Grenal Grenal O que mais? São Paulo Chapecoense Você põe ali Mas o São Paulo Precisa mostrar futebol Precisa mostrar futebol Aliás eu esqueci Desse São Paulo Chapecoense Que esse jogo é na segunda-feira Isso Jogo na segunda-feira Segunda, oito da noite Oito da noite Lembrando que Sei lá Alguns tempos atrás Aí a gente não tinha Isso né De um jogo de segunda-feira Quando você falava Vai ter um jogo Na segunda-feira Todo mundo Para Só ficando louco Tem jogo de segunda-feira E agora a gente já Acostumou com essa ideia Jogo de série B Geralmente era Segunda-feira, terça-feira Agora já existe um movimento Até porque você coloca Muito jogo no domingo O público A tendência é Não ser aquele público gigante Então alguns times optam Pela segunda-feira Para reagir no público É, para reagir Para ter um público maior Para ter um público melhor E o São Paulo precisa Da torcida A galera precisa do Morumbi Eu ia falar uma coisa Para a gente encerrar o programa Mas não vou falar Prometo A gente ia dar O palpite Aqui Quem ia ganhar Mas depois daquela De quarta-feira Que nós acertamos Só um time Para passar Para a outra fase Da competição Melhor esperar É fazer igual o Mário Calma Vamos esperar Vamos esperar Rapaziada Bom final de semana Para você Tomara que a gente tenha aí Uma chuva de gols No Campeonato Brasileiro A Bíblia Felizora Está chegando com o SBT E você Vamos sair Para aquela câmera Vamos embora Valeu rapaziada Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau